As praias ficam lotadas no mês de julho e a Prefeitura de Palmas quer aproveitar essa grande movimentação para conscientizar a população sobre a importância da coleta seletiva. Contêineres, assim como esse, estão instalados em todas as praias de Palmas. E ao chegar aqui, a pessoa já possui todas as instruções do que é reciclável e o que não é. Os moradores podem trazer materiais de metal, papel e papelão, também de plástico. E algo interessante, podem trazer também óleo de cozinha para ser reciclado. E aí, para conscientizar a população da importância de trazer esse material até este local, os servidores da Fundação de Meio Ambiente aqui de Palmas percorrem as praias da cidade fazendo esse trabalho, esse alerta para os frequentadores. Às sextas e sábados, eles estão na Praia da Graciosa. Nos demais dias da semana, eles percorrem as outras praias do município. Primeiro, a gente mantém a cidade limpa, começa por aí. Você pode ver que a praia, logo após o show, após o uso, o negócio está limpa a praia. Então, a ação é imediata. Segundo, com o lixo, o resíduo sódio seletivo, nós fazemos a reciclagem. Quer dizer, com a reciclagem, a gente faz uma geração de rendas, então, porque dessa reciclagem nós passamos para as associações dos catadores. Graças à reciclagem, o aterro sanitário de Palmas deixou de receber mais de 113 mil toneladas de resíduos, apenas no início de 2022. Mas para garantir a eficiência da reciclagem, a Prefeitura conta também com a participação da população. Todos os nossos servidores estão também fazendo um trabalho na própria praia. Eles vão, muitas vezes, até de mesa em mesa, distribuindo panfletos da própria Prefeitura de Palmas, ensinando como que a destinação do lixo e solicitando também que eles não joguem, não façam poluição, não joguem os produtos dentro do lago, na praia mesmo. Para isso, nós temos hoje os contêineres. Infelizmente, existem alguns que ainda tem de jogar, por exemplo, nós temos lá uma coleta de óleo de soja utilizado. Mas muitas vezes a gente vai no contêiner que tem o óleo lá, que a gente vai passar, tem sacolas lá dentro. Então, por isso, a gente precisa conscientizar. E se eu não ver, como eu já disse, a adesão da sociedade, das pessoas que frequentam, eles mesmos estão poluindo o ambiente que eles próprios frequentam. Então, é importantíssimo. Mas a maioria nós temos hoje a conscientização e temos a certeza que eles estão contribuindo para que a temporada de praia lá seja a melhor, seja a mais feliz possível.